E aí pessoal, aqui Youtube. Estamos com mais uma gameplay do jogo Uncharted 3. Vamos fazer aqui. Estamos falando de dicas. Dicas de jogo. A dica número 1 que eu dou para vocês é a seguinte. Jogando ou na defensiva ou jogando na ofensiva, a primeira coisa que você tem que ter em cabeça é o seguinte. Você tem que jogar para se divertir. A primeira coisa que eu já vou para se divertir. Você tem que começar com o pensamento. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Jogando com a tática defensiva, você joga não na infantaria, mas sim cobrindo o pessoal. Aqui eu estou observando que tem um jogador aqui. E eu tenho que, na defensiva, eu vou jogar com o Bidweb com uma arma de médio a longo alcance. Já se eu for jogar na defensiva, eu vou ter que jogar com uma arma de curto alcance. E sempre uma coisa. Em stealth, sem ser descoberto pelos seus oponentes. Enquanto que ele já sabe mais ou menos o meu pôr. Nenhum caso, eu fui descoberto que fiz movimentos errados. Você tem que ter calma para fazer os movimentos. Por exemplo, eu fiz rolamentos e eu queria encostar na parede e segurei o botão X. Ao invés de ter simplesmente dado um toquezinho. E agora eu vou começar a fazer o estragão do time lá. Como eu estou com a arma de um alcance, eu não devo ficar junto. Tem que ficar com essas distâncias aqui mais ou menos. Vamos lá, никто dos maravilhososo. Dr Information Irações Ele encostou um cara aí para fazer Mostar o gmin. Até a próxima gmin play. pessoal